Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Desde mil novecentos e quarenta e nove, quando a FENEME iniciou a fabricação de caminhões no Brasil, os modelos europeus sempre estiveram entre os preferidos. Como a maioria dos projetos criados nas matrizes acaba chegando por aqui, hoje vamos apresentar os brutos da Europa para dois mil e dezenove. Na DAF, as linhas CF e XF estão completamente diferentes. As novas gerações estrearam em dois mil e dezessete. Lá também existe o pequeno LF. A Ford surpreendeu no ano passado com o lançamento do F-MAX, um moderno estradeiro com motor de quinhentos cavalos da própria marca. Os italianos da Iveco estão apostando no design. O novo Eurocargo surpreende por onde passa e em dois mil e vinte chegará ao sucessor do Stralis. O TGX da MAN passou por uma pequena atualização em relação ao brasileiro. Na Alemanha, a linha engloba ainda o TGL, TGM e TGS. Na Mercedes-Benz o destaque é o novo Actros, potente e futurista. Também são vendidos os modelos Arocs, Atego, Econic e Unimog. Os novos caminhões da Scania são praticamente iguais aos europeus. Uma exclusividade de lá é a opção de cabine dupla para seis pessoas. A Volvo é outra marca que segue sintonizada com a matriz. A maior diferença é que na Europa as séries FL e FE estão no lugar da VM. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Alvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.